Música Bem, estamos de volta com você nesse dia e nós louvamos a Deus pelo ministério da palavra que é o Abrindo a Bíblia e louvamos a Ele pela palavra dEle que é o centro de tudo é a razão deste ministério a razão deste programa porque afinal das contas nós estamos abrindo a Bíblia a palavra de Deus não é abrir para pensamentos nossos ou ideias ou conjecturar não, é abrir a palavra de Deus e que alegria e que privilégio nós temos de abrir essa palavra eu louvo a Deus primeiramente eu quero antes de nós entrarmos nessa passagem agradecer a Deus pelo país que nós moramos apesar de toda a crise de toda a dificuldade que nós estamos vivenciando nós somos um país abençoado por Deus porque nós somos livres para adorar para manifestar a nossa crença a nossa oração o nosso posicionamento cristão nós podemos falar de Jesus na televisão podemos publicamente expressar nós podemos dizer que só o Senhor é Deus e a Bíblia diz bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor então nós somos uma nação abençoada mesmo passando pela crise passando por problemas passando por bastante dificuldade em todos os segmentos nós não podemos esquecer disso que nós temos liberdade religiosa e vamos orar para que isso nunca cesse que nós possamos sempre termos esse privilégio de abrir a palavra de Deus de ler a palavra de Deus de poder expressar o nosso amor a Deus publicamente sem ser retaliado sem ser perseguido por amor a Cristo que é algo que acontece em muitas nações do mundo pessoas não tem essa liberdade não tem esse privilégio de dizer que Jesus é maravilhoso de servi-lo, de ir para a igreja sabe, eu estava esses tempos vendo uma reportagem e até mesmo aqui na Abrindo a Bíblia nós tivemos a presença da Elisabeth Banoff que é missionária para as mulheres do caminho do ministério de portas abertas do ministério das mulheres que estão sendo perseguidas no mundo em muitos lugares no mundo árabe e em muitos outros países do mundo aonde não permite-se se expressar a sua fé e a perseguição dessas mulheres é terrível como elas saem de casa escondidinho como elas rastejam entre as moitas à noite para ninguém perceber que elas estão indo para um grupo de oração indo para uma casa onde tem uma célula onde os esposos perseguem famílias perseguem pelo fato e a maioria delas que os esposos servem muito no mundo porque a morte como elas estão indo a um grupo de oração Nosso Deus, ele é verdadeiro, nosso Deus, ele é real, nosso Deus é poderoso e ele é tão tremendo que a sua palavra declara em Efésios capítulo 3, reciclo 20, que ele fará infinitamente mais, acima daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele fará infinitamente mais. Receba hoje esta palavra no teu coração e deixa essa palavra ao entrar nos teus ouvidos e entrar na tua mente e entrar na tua vida, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você está ouvindo a palavra de Deus. Deixe então que a tua fé se estimule a ouvir essa palavra. A palavra de Deus, que diz pra você e pra mim, Raquel, que hoje eu preciso ouvir essa palavra. Que está em Efésios 3, reciclo 20. Que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, acima daquilo que você tem clamado e pedido. Conforme o poder dele, que opera em nós. É o poder dele, é ele que vai fazer. Por isso, eu falei esse versículo agora, que nós podemos fazer o que o versículo que está aberto aqui diante de mim, diz pra gente fazer. Quando você está no meio de uma adversidade, e hoje pode ser um dia que você está no meio de uma tribulação, no meio de uma porta fechada, que está fechada por um longo tempo, e você está esperando em Deus, e você está querendo se desanimar. Quando esses momentos de adversidade, de porta fechada, que às vezes não duram um mês, um dia, uma semana, podem durar mais tempo, e elas se prolongam, e elas são adversas, são difíceis. A tua tendência e a minha, é a gente olhar para a circunstância. Olhar para a porta fechada, olhar para a escassez, olhar para o problema, olhar para a dificuldade, olhar para o impossível. E aí os nossos olhos contemplam, veem, só aquilo que nos traz tristeza, que nos afronta, que nos tira a esperança. E aqui, o profeta Jeremias, a Bíblia diz que ele não estava com a solução, ou não estava com a vida em ordem, não. Então, Jeremias clamou, dentro do olho do furacão, dentro do momento de perplexidade, de dor, de impossibilidade, aonde ele não via o milagre ainda. A Bíblia diz, bem claro, aonde estava Jeremias. Vamos ver aqui, no capítulo 33, Jeremias, versículo 1º fala, Veio a palavra do Senhor a Jeremias, pela segunda vez. Deus já havia falado com ele, mas essa é a segunda vez, que Deus chega nessa circunstância, nesse momento difícil, para o seu profeta Jeremias. E vou dizer algo para você, Jeremias não era o inimigo de Deus, não. Jeremias não era o bandido, não. Jeremias não era o afrontador de Deus, não. Jeremias não era um pecador, longe dos caminhos. Jeremias não era um homem fazendo ali a vontade dele, andando contrário a Deus, não. Jeremias era o representante de Deus para aquela nação, o profeta de Deus. E hoje eu quero dizer algo para você que está me ouvindo. A dor chega também na casa do profeta. A adversidade, os ventos contrários, o sentimento de afronta, de impossibilidade, chega também na casa dos profetas de Deus. Ninguém está imune às dificuldades, à diversidade, à dor, à perseguição, ao sofrimento. Jeremias, levantado por Deus. Mas aonde estava Jeremias? Quando Deus chega para ele com esta palavra. Está aqui? Ele não estava dentro de um templo. Ele não estava ali, sentado, reinando, falando, governando, tudo confortável, a vida em dia, o povo obediente, a situação muito bem obrigada. Não. Então hoje, antes de você e eu entrarmos um pouco mais a fundo nesta passagem, eu quero que você entenda algo hoje. A dor, a impossibilidade, o sofrimento, a adversidade, chega na casa dos profetas. Chega na vida dos profetas. Atinge todos nós. Jeremias não estava aqui e a nação ali. Ele não era o profeta aqui e o povo, ele estava junto. Todos estavam passando por esse momento de adversidade. E a Bíblia diz, aonde Jeremias estava? Bem claro, veio a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Não é um lugar confortável. É num pátio onde havia a guarda do rei, a guarda daquele rei que estava ali governando, que mandou pegar Jeremias, encarcerá-lo, prendê-lo. Estando ele no pátio da guarda, preso. E aí, a palavra do Senhor chega até ele, naquele lugar aonde ele está. Olha só, chegou a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. E a palavra do Senhor foi esta, dizendo para ele, assim diz o Senhor que fez estas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Assim diz o Senhor. Jeremias, invoca-me. Em outras versões, diz Jeremias, não deixa essa dor deixar você tão perplexo, tão para baixo, tão amuado, tão, assim, preocupado, tão sem esperança, que essa dor venha te calar. Que esse sofrimento venha fechar tua boca. e venha fazer com que você olhe para ele e fique ali perplexo com ele. É isso que Deus estava falando para ele aqui. Não permita que essa dor, você está no calabouço, você está aqui no pátio da guarda, preso. Não deixe só isso ser a tua visão. E seja só essa tua dor, que venha, sabe, fazer você ficar tão preocupado, que você esqueça de fazer o mais importante e o mais necessário, que é clamar, que é invocar. E aí Deus chega e fala essas palavras para o seu profeta. Ele fala, Jeremias, clama a mim. Você quer solução? Você quer resposta? Você quer livramento? Você quer sair dessa situação? Você quer vitória? Então, começa com a coisa mais básica. Começa do começo. Mas, tire os teus olhos da tua dor, da tua impossibilidade, do teu sofrimento. Olha para mim. Mas, além de olhar, clame. Abra a tua boca e fala, Deus, clama, clama, invoca o meu nome. Hoje, Deus está falando com você. Você que está aí, perplexo, porque você serve Deus, porque você busca a Deus, porque você é fiel a Deus, porque a tua casa também é uma casa de profetas, porque você também vive na presença, você também tem feito aquilo que Deus tem te orientado. E aí, você está passando por este momento de extrema escassez, de extrema dor, de vale. E você pode estar não encarcerado numa guarda, num pátio, numa prisão, fisicamente, mas a tua alma pode estar se sentindo encarcerada pela circunstância que denigre, que te espanta, que te faz sentir para baixo, que de uma certa forma te aprisiona. e você está aí se sentindo totalmente sem saída. Mas Deus hoje tem uma palavra para você. Clama a Deus. Clama ao teu Deus. Abra a tua boca. Chame pelo nome dele. E ele vai te ouvir. A Bíblia diz aqui, clama a mim, e eu te responderei. Olha só que tremendo aqui que Deus fala para Jeremias. Jeremias, invoca-me, porque no momento que você me invocar, que você clamar, você vai ter resposta. Você vai ter uma palavra. Você vai ter uma solução. clama a mim, eu vou lhe responder. Eu vou, além de te responder, eu vou anunciar para você, eu vou declarar para você, coisas grandes e ocultas que você não sabe. Neste momento, eu quero fazer uma pausa para dizer algo para você. porque eu sei que muitas pessoas hoje estão no seu último passo de fé. Estão na última gota de esperança. Estão ali, sim, só de pé por causa da fé em Deus. Estão desanimados, perplexos, tristes, preocupados. estão ali, só Deus na causa mesmo. Só pela misericórdia de Deus que você está de pé hoje. Para você essa palavra. Para você hoje que acordou e falou, que palavra que Deus tem para mim hoje. Para você hoje que está aí perplexo, desanimado. O Senhor te pede algo. Na hora que você for clamar a Ele, lembre-se por quem você está clamando. Lembre-se a quem você está orando. A quem você está invocando. É o Deus que na sua palavra tem várias referências aqui. Uma está aqui em Marcos capítulo 5, versículo 36. É aquele que diz, não temas, crê somente. Você está clamando para um Deus que está dizendo para você, não temas, crê somente. Você não está clamando para um Deus que é impiedoso, duro, carrasco, que um dia está bem, outro dia não está, um dia, sabe, sabe, bem me quer, mal me quer, não. Um Deus que sempre está bem, que sempre te ama, que sempre quer te levantar. Um Deus que diz, não temas, creia. Porque esse Deus também, se eu não me engano, em Marcos, no capítulo 9, também, no mesmo capítulo aqui, se eu não me engano também, é o versículo 23, diz assim, é, tudo é possível ao que crer. O próprio Jesus fala isso. Então, você está orando para um Deus que fala, tudo é possível quando você me invoca. Tudo é possível quando você clama. Tudo é possível quando você chega na minha presença e coloca a tua dor e a tua impossibilidade diante do meu poder, diz o Senhor. Tudo é possível. Não temas, crê somente. Sabe, você está orando para o Deus, cuja palavra em Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para ele não haverá impossíveis em todas as suas palavras. É para ele que você está clamando. Você está clamando por esse Deus que fala que tudo é possível. Para um Deus que diz para você hoje que para ele não haverá impossíveis. Que ele fará infinitamente mais. Que ele é o Senhor de todas as coisas. Então, faz toda a diferença você olhar para quem você está clamando. Para um Deus que tudo pode. e vou dizer algo para você hoje. Olhe um pouco para o teu passado hoje. Veja no passado como Deus lhe levantou. Como Deus foi fiel a você. Como Deus agiu em fidelidade, bondade, misericórdia. E lembre-se, se ele tratou você assim e agiu dessa maneira no passado, lembre-se que ele é o mesmo. E hoje ele não muda. Ele vai continuar te levantar, continuar te tratar, continuar sendo fiel na tua vida. O choro pode durar uma noite, meu irmão, mas a tua alegria ela virá. Tem o tempo, tudo tem seu tempo. Hoje pode ser o tempo de você clamar, mas quando você clamar, lembre-se, terá o tempo também aonde a resposta de Deus virá. Ele vai responder e ele vai anunciar coisas tremendas que ele tem pra você hoje. Essa é a palavra de Deus hoje para o teu coração. Não deixa a circunstância lhe esmurecer o coração. Tende bom ânimo, esforça-te, sabe, fortaleça o teu coração. Satanás quer colocar você lá pra baixo, pra você ficar esmorecido, porque quem sabe nesse lugar que você está hoje, você está sentindo preso, você fechou tua boca, você fechou teu coração, você fechou a tua alma. Hoje Deus está falando com você, abra tua alma, abra o teu coração, abra tua boca, abra tua mente, abra o teu entendimento, levanta um clamor hoje e Deus estará, está nesse momento me ouvindo. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós vamos voltar falando nessa passagem, falando aquilo que Deus tem pra você hoje, tá bom? Nós vamos agora pra um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco bem rapidinho com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. e aí e aí Obrigado.